Então, mimar então gente Então, diri então salva lá com bboy Bonfírez, Bioncé vai Shakira Shakira vivi Bioncé, Bioncé vai Shakira Shakira mano Shakira Shakira mano Shakira Shakira mano Shakira Shakira mano Shakira Shakira Vem comensário, vem Tama mix, fui, fui Vem comissário, vem comissário, vem comissário, vem comissário Tá trabalhar, tá bailar, tá veneno, tá trabalhar, tá bailar Tchau, tchau